Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu quero gravar um vídeo um pouquinho diferente pra vocês Eu vou ensinar um pouco como eu faço pra usar todos os meus produtos Tipo produto de beleza, rímel, shampoo, condicionador, tudo Produtos em gerais que eu passo na pele sem perder nenhum Tipo, eu consigo usar tudo antes do vencimento Tipo, porque eu sou a maluca das listas, vocês já sabem, né? Mas hoje eu vou ensinar uma coisa bem legal, uma vantagem de ser a maluca das listas Antes de começar o vídeo eu quero mandar um beijo pra Alice Beijo linda, obrigada por me acompanhar, viu? E todo mundo que tiver sugestões de vídeos, deixa aqui embaixo, gente Sugestão de vídeos, sugestão de coisas que vocês querem ver, assistir, pedido de beijo Tudo aqui embaixo que eu anoto tudo, gente Eu sei que eu enrolo pra fazer, mas eu faço Tá tudo anotado, tudo com o seu tempo certinho Eu vou fazer ainda, tá? Enfim, gente Vamos começar a falar sobre vídeo Só um seco Aquele momento que você quer matar os vizinhos Gente, eu odeio Pra quê? Pra quê? Qual a finalidade disso? Me fala Tá, deixa eu falar o que que eu faço Tipo Vou dar um exemplo aqui do Yamasterol Eu comprei esse Yamasterol E tipo, eu compro muitas coisas, eu ganho muitas coisas, minha mãe vem me dando coisas E aí eu fico com dó Gente, quem não fica, né? Pelo amor de Deus Foi usado o tempo, foi usada a energia, foi usada a água, foi usada tanta coisa pra fazer esses produtos Tá poluindo o mundo, que isso aqui é plástico Tem um monte de fatores envolvidos pra você não usar o produto e deixar vencer, cara Tipo, se você tem um produto em mãos, então use O que que eu fiz? Eu fiz uma lista Coloquei data de vencimento dos produtos E também naquela listinha de organização tá escrito lá Ou vocês colocam aí no celular Lembrando de você ver essa lista pelo menos uma vez por semana Ou de duas em duas semanas, cada 15 dias E aí você vai escrever o nome do produto Tipo, eu coloquei aqui e a Yamasterol Deixa eu ver o Yamasterol tá aqui atrás Porque ele é novo Coloquei a Yamasterol e tipo, coloquei a validade dele Porque também tem batons, coisas que vocês compram Que não vem com a validade, só na caixinha Aí depois você vai jogar fora e vai saber o que aconteceu Tipo, qual era a validade Sem contar que você usando produtos vencidos pode te dar espinha Pode te dar alergia, pode te dar um monte de coisa E gente, desperdiçar as coisas Tipo, dá muita dó Então é a dica que eu dou pra vocês Fazem uma lista de todos os produtos que vocês estão usando E assim que for acabando Vocês vão riscando, jogando os vidros fora Aí você já vai ter uma noção Os meus, aqui ó Vocês vão ver que vai ter um xizinho na frente Esse xizinho na frente tá na frente dos que vai vencer primeiro Então minha meta é usar esses aqui primeiro Pra depois usar os que não tem x Ou seja, esses que estão com x vai vencer entre 2017 e 2018 O restante tem até coisa de 2019 aqui Aí eu tenho que usar eles correndo antes de vencer Então essa é a dica que eu dou pra vocês Gente, pelo amor de Deus Faça isso, não deixe as coisas vencer Não joga fora dinheiro seu Não joga fora dinheiro dos outros Não joga fora tempo Usa as suas coisas E se tiver alguma coisa que o seu odeia muito Que você sabe, não vai usar e fica olhando pra ele Tipo, algumas coisas que eu tenho aqui Você dá pros outros Risca é dar pros outros Tá? Então é a dica que eu tenho pra vocês Eu espero muito que vocês façam, gente E foi isso Sugestão, ó Não esquece de deixar aqui Não esquece de entrar nas minhas redes sociais E me seguir no Instagram, gente Muito obrigada por assistir meu vídeo Beijão e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau